Trata-se de uma oferta muito vantajosa. O que você quer de mim agora? No capítulo anterior, Nazaré mexeu seus pauzinhos e quem saiu de cena foi a Maria do Carmo. Agora, acompanhe o rolê. Ana Francisca descobriu que o Danilo está tendo um caso com a Laura. Mas por que fez isso comigo? O Foguinho aproveitou a decepção da moça para dar aquela investida. Que arrepio é esse que me dá no corpo cada vez que eu sinto seu cheiro. A Ana Francisca foi lá e caguetou tudo para a Ellen, que tem aquela situação complicada com o cara, né? Hora de acabar com essa história, Ellen. Toma teu rumo, boa sorte na sua vida e dá o fora. Ellen, não faz isso comigo, não. Deixa eu dormir aqui. Dormir aqui? Por favor. É claro que você não vai dormir aqui. Não, 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 não. Deixa eu dormir aqui. É o último pedido do condenado, por favor. E numa prova do protagonista emocionante, quem levou a melhor foi o Danilo, que agora tem que decidir entre seu antigo amor e sua nova paixão. Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Laura e Ana Francisca foram as mais votadas pelo casarão e agora só uma continua na disputa pelo grande prêmio de 500 mil dólares cenográficos, é claro. Afinal, aqui é tudo novela. Tem que arrumar um jeito de ficar mais tempo naquela casa de qualquer maneira. Mas eu estou tão cheia de esperança. E hoje nós temos mais uma novidade. Vamos anunciar a entrada de duas grandes estrelas na competição. Algum palpite? Mas antes, bora atualizar vocês do que rolou no casarão. A Laura não curtiu nada ter que disputar a preferência do Danilo com a Ana Francisca. Eu não quero nada com o Danilo. Para quem está na sarjeta, você ainda bota uma banca. Pois eu não tenho nada para falar com você. Fala. É só o que você pode fazer agora. Porque depois, talvez nem isso. Porque eu te disse... Eu estou só começando. Você ainda tem muito para perder. Coisas que ainda nem sabe que tem. Veremos quem ri por último. Tu ameaçara de ser posta na rua. O que é isso? Fala sério. Eu estou por um fio naquela casa, Marcos. Você pode me ajudar, hein? Mas demorou. É só falar como. Dá um jeito de descobrir tudo que você puder sobre essa chata. E o Marcos foi lá envenenar o Danilo contra a Ana Francisca e influenciar ele a tirar a moça de cena, coitada. Ela está me levando no Lera há mais tempo do que levou você. E aí? Será que esse plano deu certo, gente? Tá bom, mas e aí? Você acha que isso que a gente combinou resolve tudo? Eu não sei não, mas acho que você está levando muita fé nesse teu taco aí, sabia? Até hoje não me enganei. Mas nem todo mundo tem esse coração mole que você acha que tem, não, Laura. Olha aí, Marcos. Está do meu lado ou está jogando contra? E a Laura resolveu apelar. Por que você está chorando? Eu estou amachoso. Chorando? Quer dizer que ela se faz de durona, mas... Ela tem os sentimentos por mim. Enfim, chegou a hora de dar a notícia para eles. Vamos ver como foi. Oi, gente. Que bom ver vocês, mas chegou a hora de tirar alguém de cena, né? Como é que está o coração, Ana Francisca? Meu coração está cheio de esperança. E você, Laura, está nervosa? Nervosa? Eu? Não. Não, eu só não estou acostumada com esse ambiente, com tudo isso. Quem vai sair de cena, escolhido pelo Danilo, é... A Ana Francisca. Você está falando sério? Parabéns, Laura. Está com tudo, hein? Ah, não brinca assim que eu fico sem jeito. Foi tudo de propósito? Você é um monstro. Ô, Ana, a gente vai morrer de saudade de você, viu? Eu também. Saudades de todos que me acolheram tão bem. A Ana é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho certeza que ela vai entender. Eu não sou mais aquela menina tonta. Eu aprendi com a vida. Aprendi da pior maneira. Mas aprendi. Não pense que eu sou boba como antes. Mas tem sempre uma coisa boa pra acontecer na vida da gente. O futuro há de ser lindo. É, gente. A Laura foi mais esperta e levou a melhor nessa. Time e senso de oportunidade é tudo na vida, meu amor. Ainda mais nesse ramo. Cara, ainda não soube a perder essa oportunidade? Mas a verdade é que ela não está aguentando mais fingir que está apaixonada pelo Danilo, né? Um saco. Um saco. Olha, eu vou te dizer. Quando eu dei de cara com ele, eu até achei boa pinta, assim, charmoso, moreno e tal. Agora eu vou te falar o mala. Mala, pesada e sem alça. E depois de conseguir mais um pouco de tempo no casarão, ela resolveu dar um fim nesse romance. Mas fazendo aquela média, claro, né? Eu acho melhor a gente dar um tempo. Sei lá, as coisas ficaram tão esquisitas. Claro que não. Você está dando golpe do baú. Você deve estar bem contente. Mas eu não acredito em coisas que acabem assim, sabe? Se ninguém enganou ninguém, se ninguém fez sujeira com o outro, não pode ficar nem um pouquinho de amizade. Você não vale nada. Eu só quero ter a chance de fazer você esquecer que um dia eu te magoei. Eu tenho o maior desprezo por você, sua golpista. Um dia você vai acreditar nisso. Eu acho que tu não precisa fazer esse jogo duro com o plebozinho, não, sacou? Está exagerando demais, Lau. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah. O que é a tua pré-rota, Marcos? Tu não entende nada. Fica na toa, tá? Deixa comigo. Justamente porque um trunfo como esse, a gente não pode jogar para o alto. Está tudo bem, Lara. Eu só quero que você pense mais, sacou? Raciocine mais um pouco. Não conta demais com a sorte, não. Se tem uma coisa na vida que eu nunca tive, foi sorte. Meu Deus, essa realmente não está de férias. Bom, de volta ao jogo, nossos participantes foram presos numa cela. Isso mesmo, numa cela. Foi a prova da impunidade. Ganhava quem conseguisse sair da cadeia primeiro. E o prêmio, não poder ser votado na muralha. Está ruim, não, viu? Aê, o quê? Você puxar? Eu estou avulando! Eu estou avulando! Gente, e a doida da Valdirene que não entendeu que era uma brincadeira? Está devendo, Valdirene? Ah, não, gente. Você quer aquele corredor da morte? Ah! Agora, você mexer na cabeça, olha. Que droga. Você não pretende ficar aqui durante muito tempo, viu? E olha esses dois vizinhos de cela aí. Olha só que coincidência. Ai, seu Pé, quem me aprontou essa armadilha, viu? Não sei. Destino, talvez. Quer café? Um cafezinho sempre anima. Pare de mear, que você também está me dando nos nervos, viu? Uma vez você me perguntou... O que é que eu tinha contra você. Lembra? Só o que eu sei é que as mulheres atrapalham a vida da gente. Acho que você vai passar uma noite difícil. Mas você se vira. Que fracasso! Nem pra fugir você presta. Não vai dar pra ir embora, não. Tá interessante pra mim, sabe? Eu quero sair daí agora! Eu quero sair daqui! Meu amor, do jeito que as coisas estão indo, você só sai daqui de cabelo branco. E nada de ninguém conseguir nem o habeas corpuzinho, gente. Viraram a noite na cadeia. Isso que é prova de resistência, viu? Me sentindo mais por baixo do que a carpete de metrô. Só falta o trem passar por cima. O que é que eu fiz pra merecer isso? Esse não é meu, não. Meu café tem melão da Indonésia. Se não tiver melão da Indonésia, tudo bem. Eu como banana da terra. E a Nazaré não tá pra brincadeira. Olha só esse papo dela com o delegado. Me tira daqui, delegado. Me tira daqui. O senhor vai ter uma escrava. O resto da sua vida. Nem imagina. As coisas que eu sou capaz de fazer. Será que deu certo essa cartada dela? Sério? Eu? Tá livre. Ai, foi perfeito. Perfeito! A Nazaré foi a mais esperta, conseguiu se livrar do xadrez e foi a grande campeã na nossa prova da impunidade. Você falou que eu ia mofar aqui dentro. Que chato, né? Quem vai mofar agora aqui é você. Bem, depois de uma noite infernal na cadeia, nada como um banho de catiúria, né, Bebel? E esse banho? Eu nunca vi um igual, né? Porque parece que lava até a alma, né? É quente. Porque o meu, o meu é três pingos, passou dez minutos e esfria. Porque cê é do velho. Será que eu tô começando a entender uma coisa de rico? O quê? O chuveiro é diferente. A toalha é diferente. Eu entendi que rico mesmo a gente vê nas pequenas coisas. E você gosta dessas coisinhas, né? Quem não gosta? Ainda mais depois da noite que eu passei. Não sei se foi a pior da minha vida, mas foi brabo, viu? Eu faria o tour. Sabia que eu conheço muitas mulheres, muitas, que dariam a vida pra ter uma pele assim como a sua. É mesmo? Você é muito cheirosa. Você tem um cheiro de fruta. É mesmo? É um cheiro que é só seu. Só você tem. Só seu. Mas a gente ainda tinha que definir o protagonista da vez. E a prova foi de sorte. Vamos ver. Os personagens deveriam tentar abrir fechaduras com chaves espalhadas pelo casarão. Quem encaixasse a chave certa na fechadura certa venceria. A chave de quem? Eu sempre tive um jeitinho especial de abrir fechaduras. E essa daqui é assim. Peguei a chave e tranquei a porta. A chave agora tá no meu espeito. Se ela pensa que vai ficar com a minha chave, tá muito enganada. E a Carminha é a protagonista da vez. Eu quero chum. Eu quero chá. Eu quero chum, 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 chá, 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 chum, chá, 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 chá. Mas as novidades não param por aí. Porque chegou a hora da gente revelar os novos, ou melhor, as novas estrelas do É Tudo Novela. Você aí de casa tinha algum palpite? Você não tá sabendo não? Menina, vai ter um tal de um programa aí na televisão? Eu já me inscrevi, né, claro. Eu vou ganhar. Você vai ver só. Eu boto muita fé que eu vou ganhar esse programa. Não é porque eu tô me apresentando, muito menos quero parecer ser exibida, mas eu tenho que, ó, talento. Maria da Paz e Vivi Guedes entram cheias de energia na disputa por 500 mil dólares cenográficos. Vamos ver como é que foi a chegada delas no casarão. Ei, 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 me desejem sorte! Sorte! Ai, que chique! É, eu sou a Maria da Paz. Eu não tô conseguindo acreditar que eu tô aqui no Rio de Janeiro, que eu tô aqui. Estúdios Globo! Você tem carisma. Sabia que eu acho que é por isso que a gente criou essa conexão assim tão imediata? Já vi que você é uma pessoa que pensa antes de falar. Hello! Cheia de mania, toda dengosa. Babado fortíssimo, eu tô chocado, lavada seco, desbotado, precisado de oxigenar. Prazer, hein, gente? Um prazer. Você, de alguma maneira, me parece familiar. Então bora lá falar com o nosso elenco e conversar um pouquinho com as nossas novas personagens pra saber mais sobre elas. Oi, gente! Vivi Guedes, tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, viu? Você tá, ó, um espetáculo. Vai compartilhar com todo mundo suas dicas de beleza? Mais do que isso. Eu gosto de mostrar um estilo de vida. Maravilhosa! E você, Maria da Paz, tá sempre elegantérrima, deve entender muito de moda, né? Então eu não entendo de moda, então eu não entendo, não. Mas eu entendo de uma coisa, eu entendo de ficar bonita. Isso eu entendo. E você tá apagadinha, minha filha. Ah, muito obrigada pela dica, viu? Na próxima, então, eu venho com um look melhor pra te agradar, mais aceso. Ah, é muito bom ter vocês aqui com a gente no É Tudo Novela, viu? Mas agora chegou a hora da gente formar a muralha. Vamos relembrar quem não pode ser votado. A Carminha, porque é a nossa protagonista. Nazaré, que venceu a prova da impunidade. E as duas que acabaram de chegar. Cara, que me dá rastro, meloso, asqueroso, posando de papaizinho. Ele não passa de um aproveitador, de um cafajeste, de um mentiroso. Eu odeio essa ratinha. Estou diante de uma doida. E uma doida tem que ser tratada como uma doida. Essa mulher precisa de um exorcista, nem água benta, nem alugente. Inteligentíssima, cobra criada, perigosíssima. Essa mulher é um demônio, um diabo. Alguém tem que parar essa louca. E as mais votadas foram Nina e Valdirene. Se depender de mim, eu vou fazer de tudo pra ficar. Ah, nossa. Nossa, que ferrou mesmo. Vocês duas disputam uma única vaga no casarão. E quem decide é a protagonista, Carminha. Boa sorte. A Carminha tá numa sinuca de bico. Agora resta saber que tipo de jogadora que ela é. Se a gente parece ter ouvido, a gente tem que começar a guardar baixo. Começar a tomar cuidado com as coisas. Tem potecama em todos os lugares aqui. A gente não sabe. A gente não sabe. As baixas vão cair aqui. Calma. Muita água ainda vai rolar. Muita água ainda vai rolar. É, gente. Uma das duas vai sair de cena. Mas isso a gente só descobre no próximo capítulo. Tô esperando vocês. Não vai perder, hein? Beijo. E foi tudo de propósito. Isso é um bom. Aê, não quer você puxar? Eu tô do lado. Eu tô do lado. Eu tô com uma caga e alguém eu tô preso. Eu tô com uma caga. Eu tô com uma caga. Ah, não, gente. Você vira aquele corretor da morte? Ah, agora eu vou te mexer. Eu tô com a sua caga. Pois eu não pretendo. Ei, ei, ei. Me desejem sorte. Sorte. Ai, que chique. É, eu sou a Maria da Paz. Quer a bola? Eu choro agora pra meus peitos.